Fala aí rapaziada, tudo tranquilo aqui pra mais um vídeo de PES 2021, a nossa Master League aqui no Curitiba Seguinte meus parceiros, manos, no último episódio, a gente tá atrás das negociações, né, estamos atrás dos atacantes Primeiro eu quero pedir desculpa pela minha cara inchada, que eu acabei de acordar, acordei 3 horas da manhã Pra gravar esse vídeo pra vocês, né, não, porque você grava de madrugada, cara, porque eu, sei lá, cara Eu me sinto bem gravando de madrugada, me acostumei, porque tinha uma época aí que eu trabalhava de dia e gravava de madrugada Mas agora eu não trabalho mais, só gravo vídeo, graças a Deus, graças a bom Deus, né, graças a vocês, entendeu Então eu agora trabalho de madrugada e depois eu tenho o dia inteiro pra mim ficar de boa Vadiando mesmo, coçando o ovo, assistindo futebol o dia inteiro, tomando cerveja, tomando um monte de coisa E ficando doidão, e a minha vida é legal pra caramba, obrigado a todo mundo que assiste os vídeos, rapaziada Tamo junto aí, graças a Deus, tamo bem, ó, e ó o seguinte, primeiro link na descrição Caso você não tenha o PS 2021, não tenha o FIFA 21, os novos jogos que tão saindo aí, mano Assassin's Creed, não sei o que, não sei o que, não sei o que, tudo no primeiro link na descrição Tem um link da Izag Games, loja parceira aqui do canal Qualquer jogo que você comprar de PS4, de Xbox One, ou então de PS5 Pois é, a loja vai tá vendendo jogo de PS5 e também jogo de Xbox Series X, Series S, um monte de Series C, Series Z Sei lá, mano, é igual Dragon Ball Z, o bagulho, cheio de Z, sei de Z, GT E é o seguinte, primeiro link, Izag Games, na hora de finalizar a compra, se você digitar o código Nandulek, é só digitar meu nome completinho lá que você ganha um descontão, fechou? Izag Games, pode confiar, não dá um garante pra você, parcela em cartão de crédito, boleto, um monte de coisa Mano, você paga o jeito que você quiser, irmão, vamos que vamos pro vídeo de hoje Bom, como eu tava falando pra vocês, aqui é o seguinte, né, desculpa aí por ter ficado alguns dias sem postar Eu tava realmente fazendo algumas paradinhas aqui que era importante pro canal E agora sim, agora sim, agora sim, então vamos lá O calendário, primeiro de tudo, tamo na janela de transferência, né, no último episódio a gente fez algumas contratações Fez não, tamo tentando na verdade, né, fizemos a estreia do time na temporada, o jogo contra o Confiança pela Copa do Brasil Primeiro jogo 1x0 pra ele, pra nós, quer dizer? Ah, calma Nandão E o segundo jogo é pra nós, né, tem que ganhar, né mano, é o nosso estádio O Campeonato Brasileiro ainda não começou, mas o que tem importado muito é o nosso time, tá É as contratações, estamos na época boa, na época das contratações O Corinthians não tem tanto dinheiro, apesar que a gente melhorou bastante o cofre, né Quando eu cheguei no Corinthians o time tinha 9 milhões apenas, agora a gente tem 39 milhões Já melhorou, já melhorou, né, já ficou bom, tá bom, agora parece que piorou Ó, vamos lá, por enquanto, temos, tamo atrás de um centroavante Bozzelli provavelmente não fica, não sei, vamos ver, de repente ele fica até o meio da temporada É, deixa eu ver quem mais recebeu proposta, a gente vendeu o Arauz A gente vendeu bastante gente, rapaziada, e vamos continuar assim Jogadores que já estão muito tempo no Corinthians, mano, fazendo hora extra Vamos mandar pra rua, irmão, vamos mandar, bora, sai fi, deixa, dá espaço pra quem quer Esse moleque Gabriel Pereira, tá jogando muita bola, eu tô testando ele offline, tô gostando demais Juan Oliveira, o moleque veio da base, ajudou o Corinthians a não cair na temporada passada A gente descobriu esse moleque, colocou ele pra jogar e ele jogou muito bem junto com o Luan Então o Luan voltou a jogar bem, Cazares jogando bem, e é isso, mano, o time tá jogando bem Mas, tem que fortalecer, porque senão, não dá, né, esse time aqui, mais um ano Que esse time sem reforço, não dá, então vamos atrás, ó Devemos a volta do Matheus Jesus, né, que tava no Bragabu, tem que testar ele E o Camacho já foi vendido, a gente vendeu o Camacho, tudo certo, vai embora pra Portugal Vai pro Moreirense, Camacho tem 31 anos, 72 de over É uma vergonha o Camacho mamou nas tetas do Corinthians durante 5 anos a mais Pelo amor de Deus, eu não aguento ver o Camacho jogar no Corinthians não Gente do céu, vocês tão malucos Vamos lá, vai embora, graças a Deus, ó O Mar não recebeu uma proposta do Xanxin, Xunxanchai Ele vai, 22 milhões ofereceram, né, quer dizer, ofereceram um pouquinho menos que isso E eu pedi um pouquinho mais Então vamos ver, vamos ver, vamos ver se vai chegar a proposta E é isso, por enquanto os jogadores que receberam uma proposta foram esses Temos a chegada do Fábio Santos e também a chegada do Gemerson Eu tenho que mexer na numeração, mano Vamos lá, rapaziada, vamos mexer na numeração Porque jogo passado eu vi que tava errado, ó Primeiro, o número 3 hoje não é o Fábio Santos O número 3 hoje é o Casares, ó É o Gemerson, cadê ele? Cadê o Gemerson? Infeliz Gemerson Ô, Gemerson, parece, fi? Cadê ele? Ah, ele aqui, ó Camisa 3 é do nosso zagueiro Gemerson, ó E aí, o Fábio Santos tá jogando na vida real com a 26, né Já que a 6, que é o número que ele gosta de usar, tá com o Lucas Piton Então cadê o número 26 pra nós dar pro... Tá com o Bilu Vamos tirar do Bilu, vamos colocar pro menino ali Cadê? Fábio Santos, aqui, ó Então é isso Por enquanto, dos números de 1 a 11 Que eu gosto de usar um time com número de 1 a 11 Os que estão disponíveis são o número 2 E o número 5, né Já que o Gabriel foi embora Então o número 5 tá aqui Eu pensei, eu quero que vocês comentem Eu não tô afim de contratar nenhum volante Então eu pensei de pegar essa camisa número 5 E jogar na mão do menino da base Que jogou muito bem na temporada passada Que é o Xavier, rapaziada O que vocês acham? Eu pensei em dar esse número pro Xavier Porque realmente o cara, né Tem jogado bem E virou titular do time Então talvez eu passe pro Xavier Vai depender do que vocês vão falar O número 2 Tá disponível É um lateral direito Talvez a gente vá buscar a contratação Ou talvez a gente tente ficar com É... Dar mais chance pro Igor Formiga Moleque da base Tá gasgando, cara Vou tomar água aqui Mas vamos avançar o calendário Ah, é Tem as negociações com os outros times Que daí eu deixei perguntado Bom Agora é a hora Né A gente tem que dar a contratação do Arthur Do Bragantino Esse é o cara Que chegaria ganhando um salário alto no Corinthians É um cara Uma grande contratação Esse jogador era do Palmeiras O Palmeiras não aproveitou Se eu não me engano Jogou no Bahia Do Bahia foi pro Red Bull, né Que o Palmeiras vendeu pro Red Bull Esse cara é muito bom Novo pra caramba 23 anos Canhotinho Mano Esse cara Vai ser o Messi de Itaquera, irmão Ele joga estilo Messi, mano Tá maluco Joga demais Vamos atrás dele, rapaziada E aí eu mandei uma proposta de transferência É Eu tinha mandado 7 milhões, né De salário Ele pediu 8 milhões de salário Eu tinha oferecido 8 milhões pro Red Bull O Red Bull pediu 10 Aí eu perguntei Rapaziada Episódio passado Perguntei Rapaziada Posso fechar com o Arthur? Sim ou não? E a maioria falou Não Traz logo o Arthur O Arthur vai ser o cara do Corinthians Então, rapaziada Já que vocês pediram Arthur Será contratado É a nova contratação Do Corinthians O novo ponta direita É a nossa primeira grande contratação no Corinthians Porque o Arthur é sim um grande jogador É sim um potencial Futuro craque, talvez Muito novo Muito potencial Canhoto Bom de bola E ele vai Eu espero que ele resolva o nosso problema Que o Corinthians tem há anos Que é pelos lados de campo Desde quando saiu o Romero Desde quando saiu, sei lá Emerson Sheik, tá ligado? A gente não tinha uns caras na ponta Com qualidade Então, vamos atrás do Arthur Beleza? Bom, o Rossi não quis vir do Bahia O Michael do Flamengo Também não quis vir, né? A gente tentou Mas muita gente falando Não, deixa quieto o Michael Ele já negou o Corinthians uma vez Não faça isso Não vá atrás do Michael O Thales Magnum Eu não consigo comprar Ele tem um valor muito absurdo Não é que é absurdo É que não tem dinheiro, né? Eu tentei empréstimo Mas aí não deu E o Claudinho É outro Que está tudo certo Pra ser fechado com o Corinthians Então eu posso fechar com o Arthur E com o Claudinho Eu perguntei, rapaziada Posso contratar o Claudinho? O outro com a moleca Falando, não, top Pra quem não conhece Claudinho começou a carreira no Corinthians Base inteira Corinthians Estreou no profissional Fez uma, duas, três partidas Pouquinhas partidas Eu lembro dele jogando no profissional Entrando no finalzinho do jogo e tal E o Corinthians, sei lá O que que fez Mano, sumiu Eu não sei pra onde foi o Claudinho Eu sei que do nada Ele apareceu no Red Bull Bragantino Então o Corinthians vendeu ele pro Red Bull E agora a gente está tentando repatriar Porque ele tem muita habilidade Muito potencial 24 anos, novo também E cara, as habilidades dele Chute de primeira, passa de primeira Passa em oportunidade Realmente é um ponto esquerda de qualidade Então a gente resolve o problema na ponta direita com o Arthur E da ponta esquerda com o Claudinho Dois jogadores do Red Bull Bragantino Né, tem que aproveitar Porque o Red Bull caiu pra segunda divisão aqui Então, esses jogadores estão mais baratos Fechou? Então mano, o valor do Claudinho, tá? 4 milhões e 800 mil reais Pago ao Bragantino E aí um salário de 5 milhões e quase 200 mil reais Então mano, é um salário alto também Claudinho e o Arthur chegam ganhando um salário legal Mas eles chegam pra resolver o nosso problema Pelo menos eu espero Então Claudinho está contratado com o aval de vocês Eu quero 5 mil likes nesse vídeo Pra gente, mano Vamos comemorar rapaziada O Corinthians contratou dois grandes atacantes Né, potenciais grandes atacantes na verdade Então vamos, vamos aguardar Outra contratação que a molecada está pedindo pra mim fazer Essa aqui é a nossa lista de nomes pedidos É o Henrique Dourado Que está de graça Né, não fechou com nenhum clube A gente não paga nenhum real pra ele agora Só vai pagar salário, mano Então é um cara muito interessante Pra gente tentar fazer negociação Porém, como eu estou negociando com mais 5 jogadores No momento eu tenho que esperar Vamos aguardar Dinheirinho está acabando, né Nós já contratou dois Agora vamos ver a chegada de Claudinho e Arthur Temos o último dia da janela Então esse episódio eu nem sei se vai ter jogo Vamos focar nas contratações aqui Olha aí pro lado, rapaziada Esse está gravando tudo certinho Tudo bonitinho Tudo supimpinha Olha quem chegou, ó Claudinho Caramba Retornando ao CT Ele já conhece André Sanches apresentando o CT por aí Logo mesmo a gente vai trocar o presidente Tá aí o Wagner Mancini chegando Naquele naipão Parecendo um, como é que fala? Um Drácula, esse infeliz Ave Maria Aquele é o Emerson Sheik Ele está meio inchado Olha lá Pega Nossa, Claudinho É o Claudinho, rapaziada Vocês conhecem o Claudinho Bochecha? Você é louco? Quem vai ser o Bochecha? Tá maluco Joga muito E aí o Wagner Mancini Aparece o Neymar de lado Assim, ó Aí, Claudinho, ó Mano, vai jogar com o Neymar Tá maluco Joga muito Estou empolgado pra começar O novo capítulo da minha vida Tamo junto Toca aqui pro Claudinho Isso, meu fiel Muito obrigado Torcedor Vamos fazer a história, galera É nóis Aquele abraço Tamo junto, sangue bom Numeração de camisa, tá? Ó o Arthur também, ó A foto do Arthur com a camisa do Corinthians Caramba Esta é a maior transferência com impacto no Brasileirão Ou seja Até o momento O jogador mais impactante na temporada Foi o Arthur, né, mano? Olha ele pousando do lado do manequim ali, ó Pra foto E os caramba Ah, vai Vai mexendo Então, rapaziada Dois jogadores chegaram Bom, temos propostas com o Marlon Negociações com o Bozzelli E a saída do Camacho, né? Então, vamos lá Primeiro A numeração dos jogadores É... O Matheus Jesus caiu com a 9 aqui, mano Deixa eu tirar o Matheus Jesus com a 9 Porque ele é volante, né? Eu vou colocar o número que tem disponível pra ele A mais próxima, que é a 34 Né? Enfim É... Vamos lá O número 2 e o número 5 só E o 9 a gente tem disponível E aí, a chegada Do... Cadê? Cadê? O Claudinho caiu com a 21 E aí o Arthur chegou com a 20 Cara, eu não sei se eu dou a 9 pro Arthur Ou pro Claudinho Porque eu acho que os dois Devem pegar uma camisa tipo uma 11 E uma 10, tá ligado? Só que no momento tem gente No Corinthians usando essas camisas Uma coisa que quem me assiste sabe é Eu não tiro camisa de jogador que é Que é... Que já tá no grupo Pra dar pra quem chegou Isso eu não faço Eu acho que Tem que ter um respeito Com quem tá no Corinthians já Apesar que não ter jogado nada Ou até até agora Casares até que jogou melhorzinho Mas o número é dos caras, mano Os caras chegam primeiro, tá ligado? Não dá pra sentar agora E sentar na janelinha, irmão Tudo é respeito, entendeu? Então A camisa 20 Vai ficar com o Arthur E a 21 Com o Claudinho Pelo menos até nesse momento Vai depender de vocês A 9 tá disponível Eu não sei se eu vou buscar um centroavante Mas caso eu não busque A 9 Eu posso tá passando Ou pro Claudinho Ou pelo Arthur, beleza? Então vocês comentam aí Seus pés de rato Arthur Cavite Claudinho e 21 É, deixa eu ver Vamos lá Tem Tem Transferência Lógico que tem transferência É o último dia da janela, né, irmão? Bozelão Recebeu uma proposta Do Tianjin Kuanjin Só que é o seguinte Os caras ofereceram 11 milhões e 500 mil reais Ele vale 22 Ou seja, os caras Os caras é bobo não, né? Chinês raiada boba não, né? Me mandaram metade, mano Tá maluco? Não, vamos pedir mais, rapaziada O Bozel então Que ele que joga mais um ano com nós Não é? Ele foi bem no ano Não foi mal Então eu vou pedir o máximo aqui 17 milhões de reais E eu quero pelo menos 17 milhões de reais No Bozel Senão eu não vendo Senão eu deixo o Bozel aí Tá aí o Arthur Chegou Ah, moleque Você é louco Contrato do Arthur Vai até 2024 É importante falar E o do Claudinho também Até 2024 Até janeiro de 2024 É, o Marlon Vamos ver a resposta Ó, os chineses Ofereceram um pouco mais de dinheiro Né? E ofereceram 16 milhões e 500 mil reais A questão é Ele vale 23 A taxa é de 31 Só que o cara É, veio com a grande esperança No Cones E não rendeu Não vingou Foi emprestado pelo Cruzeiro Também não foi bem Prestou um monte de time Não foi bem Né? E cara Eu acho que esses 16 milhões Tá bem pago Pra ser sincero Porque Ele tem 29 anos All over Tá caindo Né? Ele não evolui mais Então eu acho que tem 10 passos mais Pro Léo Santos Pro Bruno Mendes E talvez o Ronald Quando voltar de empréstimo Então É, cara Eu acho que eu vou aceitar Esse dinheiro Do Chinchan Junjunchai E vou pegar esses 16 milhões Aqui Porque o salário do Do Marlon Deixa eu dar uma olhada Quanto ele tá ganhando de salário Ele tá ganhando 2 milhões e 600 mil Por ano Né? Mais ou menos 200 mil reais Por mês Então É um salarinho que dá pra dar Dá pra alguém que precisa mais Né? Então rapaziada Vamos aceitar Vou vender o Marlon também Mais um zagueiro dispensado Do Corinthians Pra mim o Marlon É... Quando chegou no Corinthians Eu esperava algo dele Quando ele veio da Ponte Preta Depois Só que eu tenho que reconhecer Que ele tá até jogando bem Na vida real Porém É... Não é cara pro Corinthians Assim Eu acho que, mano Acho que tem que melhorar o Corinthians Agora que a chegada do Jamerson Ele não deve jogar mesmo Ele não deve jogar mesmo Tocante também Pato 3 milhões e 500 mil reais Porque o Jô Não tinha grana ainda Não muita Não muita Mas faltaria uma graninha O empréstimo do Roger Guedes por um ano Vamos ver 15 milhões de reais Eu acho muita grana por empréstimo Então no momento Eu acho que não seria a contratação É... A gente não tem essa condição Mas eu gostaria muito Ter o Roger Guedes no time Aí temos o Henrique Dourado E o Felipe Vizeu Felipe Vizeu É... Bom jogador Mas tá empregado Tá no Ceará Né? Teria que... 7 milhões de reais Ó No momento Eu acho que seria mais viável Contratar o... O Henrique Dourado Ceifador De graça Sem pagar nada Pra jogar Ele já teve vários contatos Com o Corinthians, né? É um cara que uma vez Deu até entrevista Falando que gostaria De jogar no Corinthians e tal Então é um cara bem visto Pela torcida Apesar de ter defendido Palmeiras e o Flamengo Mas... Eu acho que esse é o canal Rapazinha Vamos atrás, mano Vamos atrás Vamos buscar Vamos tentar negociar com ele Olha lá O jogador está aberto A negociar Bom Taxa de transferências Eu teria que pagar taxa? Não Não preciso pagar taxa Ele quer uma luva Isso aqui seria uma luva, né? Então, no caso, né? Ah, eu teria que pagar 6 milhões de reais Ou não? Pera aí Deixa eu... Ah Aqui a taxa de decisão Ué, não tô entendendo Eu não entendi Apareceu o clube do jogador Mano, ele tem taxa Mas ele não tá sem clube? Ele não tá sem time? Pera aí Deixa eu ver Outros Time e outros Ah, ele não tá sem time Ele deve estar em algum time Aleatório do PES Ah, mano Aí eu já não sei se compensa Rapaziada Gastar 6 milhões No Henrique Dourado É, aí eu acho que já Não vira, né? E agora, velho? Será que vale a pena? Eu posso abaixar o salário dele? Posso abaixar bem o salário dele? Bom Aí talvez compensaria É, por exemplo Felipe Viseu Que é outro nome Seriam 7 milhões de reais Mais salário Entendeu? Seria 7 milhões e 200 Mais salário de quase 4 milhões Então daria mais ou menos 11 milhões No total Por uma temporada de Felipe Viseu, né? E aí fora as outras temporadas Depois ir aumentando O Henrique Dourado Seria 7 No total Não, seria 6 Eu posso abaixar o salário dele Pra 1 milhão e meio Seriam 7 milhões e 600 Seria um Mas ele tem 32 anos Será que eu arrisco, mano? Pagar esses 6 milhões? É um centroavante bom, né? Eu acho que eu vou arriscar isso Mano, eu vou fazer o seguinte Eu acho que eu vou deixar esse vídeo aqui Eu vou deixar pro próximo vídeo Esse desafio Essa pergunta pra vocês Se eu devo ou não devo Gastar esses 7 milhões e meio Porque é 6 milhões de transferência E 6 milhões e 600 E 1 milhão e 600 de salário O que vocês acham, mano? Vale a pena contratar o Henrique Dourado Por 6 milhões? Vamos ver outras opções aqui Renato Kaiser É uma opção Um jogador novo De 25 anos Mas eu não sei Esse aqui já custaria quanto Ó, 1 milhão e 700 mil De transferência O salário é um pouquinho Terei que aumentar um pouquinho O salário dele, né? Então o salário já seria Um pouquinho mais alto Tem o Sassá Muita gente gosta do Sassá Arthur e Rossi já foram Meio atacante Tá, mano? Comenta sobre o Eu quero um centroavante Eu quero um centroavante Alex Teixeira Antes que vocês me perguntem Eu já mostrei em outro vídeo Alex Teixeira é 83 milhões Não tem chance alguma De eu contratar o Alex Teixeira agora Porém Empréstimo Sairia uma grana grande Também, né, mano? 22 milhões Por empréstimo De um ano É muita grana Não dá Desculpa, mas o Cones Não tem essa condição Eu posso até tentar Emprestar o Roger Guedes Por um ano Por 15 milhões de reais Mas eu acho Muito dinheiro Por um ano, cara Por um ano Tá ligado? Eu acho que Eu não sei não, mano Eu vou esperar Pra vocês comentarem aí Ó, Matheus Sávio Vamos atrás dele É um cara que tá lá No Japão Aquele que jogou no Flamengo E tal E todo mundo espera Que é uma grande promessa A gente pode tentar Apostar nesse cara, né? Pode tentar Ver se ele der certo O Rodriguinho Quantos milhões? Rodriguinho 16 milhões 18 milhões de reais Com 33 anos Apesar de ser o Rodriguinho E ter toda Né A coisa do Corinthians Mano A gente poderia emprestar Ele do Bahia 5 milhões de reais 5 milhões de reais Se o Bahia Me emprestar o Rodriguinho Por 5 milhões de reais Pô Bom demais Mas eu acho que Eles não vão aceitar Vamos tentar o Matheus Sávio Nossa Aí fica difícil, né? Quase 180 milhões de reais É muita grana Quase 200 Pagar a taxa de rescisão dele Pra tirar ele hoje do Japão São 200 milhões de reais Um salário de Eu teria que dar um salário De uns 10 milhões Pra ele aceitar jogar no Corinthians Então hoje O Matheus Sávio é inviável O empréstimo Seria 60 milhões Não dá, mano Então o Matheus Sávio Hoje tá fora de cogitação Temos o Valdívia Que tá no Havaí Ah, ele tá no Inter Ele voltou pro Inter Quanto tá custando o Valdívia? Só pra saber É, eu acho que não compensa Acho que melhor eu ficar Com a molecada mesmo, mano O Juliano hoje Pra sair lá É muito difícil Outro cara muito caro 73 milhões A gente não tem essa verba O empréstimo do Juliano 23 milhões Também não dá Então fica difícil Fica complicado É, bom Eu vou negociar Começar a negociação Com o Henrique Dourado E aí eu deixo pra vocês Comentarem O que vocês acham Eu vou oferecer 6 milhões de reais E aí um salário Bem baixinho pra ele Um contrato de 2 anos Só pra gente ver Se ele aceita Ou não aceita Jogar no Corinthians Beleza? Que aí eu já deixo aqui Pra gente ver Quer ver? Ó, vamos ver Vamos ver Henrique Dourado É, negociações com o Henrique Dourado Negociações com o Daniel Avelar Negociações com o Jô Vamos lá Vamos dar uma olhada Aquele cara Quem que é Luiz Alberto? Vamos lá, rapaziada Bom O Jô Recebeu uma proposta Do Anjing Zing Da China Sumemo 22 milhões de reais O Jô Eu não quero que ele saia Mano Não quero negociar O Jô A torcida gosta É um centroavante Que a gente tem O Bozzelli Olha Ah não Achei que os caras Tinham oferecido Os 21 milhões Que eu tinha pedido Não sai Deixa eu ver Quem mais Danilo Avelar Recebeu uma proposta Do Feyenoord Da Holanda 8 milhões Mas no momento Eu acho um cara De confiança do grupo Né Porque tem Gil Tem Danilo Avelar Jamerson Bruno Mendes Leo Santos E aí o Ronald Não está aqui Está emprestado Então No momento Eu não quero negociar O menino Menino não Danilo Avelar já é Véi Barbado Cara Eu preciso emprestar Alguns jogadores Mano Precisa emprestar Mais duro Que a gente tem Pouco tempo De janela Transferências Né Bom Eu vou Deixa eu dar uma Nada nos jogadores Estados Henrique Dourado A resposta Ó É Vamos ver Taxa de transferência Bom Eles pediram 112 mil A mais De salário E 1 milhão A mais De transferências Então No caso Henrique Dourado Sairia Por 7 milhões E 200 mil De transferência E 1 milhão E 720 mil De salário Por ano Por ano Tá rapaziada Eu acho que é justo Um contrato Até 2023 Ele quer um bônus Por 3 mil reais Por partida Um bicho E mano Eu acho que ele poderia Sei lá Não sei O que vocês acham Seria um Centroavante a mais Para o time Não sei Eu vou esperar Vocês comentarem E aí a gente vê Para o próximo episódio Não vai ter tempo De contratar muito mais gente Porque tem apenas 6 horas já na transferência Ou seja Não dá mais para negociar Com muita gente Mas é isso Eu acho que as duas Principais Posições Quando eles precisavam Que era um zagueiro forte Ao lado do Gil A gente trouxe E um E dois pontas Conseguimos trazer Um para a direita Um para a esquerda Então acho que o Corinthians Está bem reforçado Claro que dá para melhorar Com o centroavante Com o meio atacante Mas 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 Acho que no momento É isso Talvez Rodriguinho de volta Mas Difícil Bom Fiquem aí mano Comenta Desculpa o vídeo Meu longo de contratação Mas é isso Quem me acompanha sabe Momento de contratação E momento especial Tem que ser bem pensado Tem que ser uma coisa bem feita Para não fazer cagada Né rapaziada Tamo junto Aquele abraço Comenta aqui E ó Vamos bater Cinco mil likes Vamos bater cinco mil likes Vou tentar gravar mais um Aqui para vocês Só que eu quero que vocês Comentem aqui rapidão Se eu posso Eu não posso Contratar os caras Valeu Tamo junto Aquele abraço Nós